Fazendeira Ailton que marca a presença aqui na Arena do Serra Branca. O boiadeiro forte Ailton. Já está valendo. Já rola a bola para o segundo tempo, para o mocegão. Já toca mais atrás. Veja a fita. Aí chegando na correria. Braz. Ah, jogou por ali. Braz mandou dentro da área. E afasta o perigo dali. Que não quer nem saber. Não quer nem saber o zagueirão. Zagueirão Betinha. Chegou com o Juninho. Olha ele. Alito. Alito olhou. Já tocou mais atrás. Com o Osivaldo. O Osivaldo joga muito comprida. Essa bola. E a bola sai. Voltou para trás. Essa bola. O Juninho. Alito. O que? O que? O que? Estou na mão dele. Chegou ali. Já botou essa bola ali. E favorece a equipe. É do mocegão. É o mocegão que vai para cima. A seleção do mocegão que vai para cima. Que está vindo o campeonato. Já tem seus três pontinhos garantidos. E vale lembrar que é um amistoso. É um amistoso. O campeonato já foi cancelado várias vezes. Por conta dos campos. Mas olha ele, negão. Jogou por dentro, negão. Mas afastando Henrique. Fez o lançamento mais uma vez. E a cabeceada para fora. Ronaldo. Ricardo. Abrela Ricardo. Naquela injeção. Zé. Não alcançou nela. Comero. Negão. Negão que jogou por dentro. Olhou. Para trás. Jogou com o negão. Negão. Já dominou. Já botou por ali. No peito dele. Olha essa bola. Não foi nada. Não foi nada. Não foi nada. O jogador Silvanal tem razão. Tem razão. Chegou. Fabinho vai entrar agora. Sai Henrique para a entrada de Fabinho. Tetinha que está estressado com a bola. Ele já tirou essa bola. O Tetinha quer jogo, hein? O jogo parado. E ele metendo a bica na bola. Henrique que jogou o primeiro tempo muito bem e um pouco do segundo tempo. E agora está dando. E agora está dando a vaga. A Fabinho. Levou. Levou com tudo. Feinho. Não tem brincadeira não. Rosivaldo. Chegou. Com o Juninho. Negão. Já botou para correr. Tocou mais atrás com o Igor. Igor. Tocou com quem? Fabinho. Fabinho não quer brincadeira com ele não. Ah. Pisou na bola ele. Marreta. Botou mais atrás. Não botou. Vai fazer o lançamento. Fez o lançamento e fica com quem? Com o Júnior. Eu indo com o Fabinho. Fabinho não quer brincadeira não, Fabinho. Fabinho de esquerda. Tira essa bola, Fabinho. Apera o Braz. O concordante recebe só. A lateral que favorece a equipe do Mocego. Negão vai para ela. Igor. Igor. Já botou essa bola mais atrás. Tirou na canela. Essa bola saiu. É lateral. O que você tinha? Recebeu o Lalito. O Lalito já olhou ali. Já fez o lançamento lá com o Romero. Batera o Romero. Já foi nas cochas dele. Bateu o prensado ali mais uma vez. E o Romero não quer brincadeira não. Dominou. Vai chegar com o Negão. Não tinha ninguém Negão nela. Braz. Rosivaldo. Fabinho. Foi nela com o Braz. Mais uma vez. Braz não quer brincadeira não, Negão. Olha a batida do Negão. Um pra fora. Foi lá na arquibancada. A batida do Negão. Foi de longe. Bateu muito de longe. Júnior. A cabeceada. O Lalito. Não tem brincadeira não. Essa bola não saiu não. Saiu com o Rosivaldo. Botou pra correr com o Fabinho. Não quer brincadeira não, Henrique. Mais uma vez, Rosivaldo. Chega com ela. Tocou com o Lalito. Lalito botou a perna comprida por cima. Rosivaldo. Fechou. Juninho. Rosivaldo não tá muito bem. Ela botou pra correr. Essa bola ali. Essa bola vai se embora. Olha a cabeceada. Mais uma vez com o Braz. Sou com o Braz. Lalita. Tirou com o Negão. O Negão vai botar pra correr. Não quer brincadeira não. Olha a Titinha. Titinha. O jogo com o Nena. Com o Zé. O Zé vai ajeitar. Tocou o Mata. Fabinho. Fabinho. Com o Zé. Olha a batida de Zé. Ajeitou. Por dentro. Não quis saber não. Mais uma vez. Lalita. Lalita já chegando por ali. Já caiu mais em cima ali. Já passou por dois. Ficou pra trás. Mais uma vez já fica... Olha a batida. Olha a batida. O goleiro Júnior. Nela. Titinha. Pepinha que chega com vontade. Braz. Olha o Braz. Vamos lá. Vai o Braz. Ficou pra receber com o Negão. Lalita. Paulo. Botou o corpo nele. Paulo. Já ajeitou uma atrás. Fica a fita. Vai sair. Júnior. Afasta o perigo dali. Mais uma vez Júnior. Olha Henrique. Henrique mete o pé nela. Afasta Henrique. Zé. Tocou uma atrás com Lalita. Lalita já chegando ali. Travou essa bola. Não quer brincadeira não. Fabinho. Fabinho foi nela. Mas volta mais atrás. Tem sangue novo na equipe. É do Monsegão. Com Paulo. Já botou com o Henrique. Henrique que afasta dali. E é lateral que favorece a equipe do Monsegão pela esquerda. Fez o lançamento. Uma vez Júnior. Júnior nela. Aí botou a Tetinha. Tetinha que vai pra ela. Olha tem uma habilidosa. Tocou. Braz. Mais uma vez. Braz já entregou. Tocou muito devagar Negão. Negão vai fazer o lançamento lá dentro. Fez o lançamento lá dentro. E aí ela acaba Henrique. Mais uma vez o zagueirão Henrique trabalhando. O zagueiro Henrique. O zagueiro Henrique tem time aí de oi no zagueirão Henrique. Júnior. Rosivaldo. Braz. Braz que ele não sabe dar uma puxada não. Braz ele não sabe dar uma puxada não. Mais uma vez. Tocou com Tetinha. Tetinha afasteu o perigo. E já saiu essa bola. Já saiu essa bola. Braz. Ele guliu uma alavanca. Ajeitou. Ajeitou. E a lateral que favorece a equipe do Mocê. Quem vai pra ela é Juninho. Juninho que vai pra ela. Tirou. O goleiro Ricardo. Passou por todo mundo e olha o gol. Gol. É do Mocê. Gol. Que lambança. Que lambança. Que lambança. Do zagueiro. E o goleiro se bater. E entrou no fundo do gol. Tá tudo, tá tudo, tá tudo, tá tudo. É igual agora. É um para a saia branca. É um para o Mocê. A seleção do Mocê foi pra cima, foi pra cima. Se embananou o zagueiro e o goleiro. E a bola morre no fundo do gol. E tá tudo igual. Olha lá a bola bateu. E olha com perigo para o goleiro Júnior. No meio de campo o Braz, hein. Se embananou todinho. Se embananou todinho. Carlinho ficou com ela. Sujou a roupa ali. Mas vai mandar. Tudo pra correr. Vai chegando ali. Você tinha? Silvanaldo nela, hein. Silvanaldo. Ela botou. Olha a bola agora. Criou. Criou coragem. Agora o Mocê. Criou coragem pra cima. Pra cima dela o Mocê. O Mocê. O Mocê. O Mocê que vem com tudo. Tocou curtinho. Fez o lançamento por baixo. Henrique não quer brincadeira não. Virou por dentro. Mais uma vez. Opa. Chegou ele no corpo ali. Mais uma vez Júnior. Não quer brincadeira não. Tira Júnior. É escanteio. É escanteio. É escanteio que favorece a equipe do Mocê pela esquerda. O goleiro esqueceu de fazer a unha. Veio com a unha grande. A unha de postiça. E colocou dentro do fundo da rede. No seu patrimônio. Gol do goleiro Ricardo. Gol contra. Olha lá. Olha que bola. Vai rique. Zé. Já puxou Zé. Já jogou com o Lalito. Lalito. Vai botar pra correr. Foi muito comprida pra ele. Lalito experiente. Galera. Tem bola perigosa. Não tem bola perdida para o Lalito não. É lateral que favorece a equipe de Serra Branca. Quem vai pra ela é Braz. Lalito com a passada comprida. Tietinha. Madoca. Demarcação do Henrique. Se jogou lá dentro vai chegar mais uma vez Henrique. Escanteio. Mais um escanteio. Henrique subiu nela. Não alcançou. E quem tirou ela foi o número 7. Um escanteio. Um ciponaldo. Eu dei um toque nela. E saiu para o escanteio. Quem vai pra ela é Júnior. 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 Jogou por dentro. Afaste. É o perigo mais uma vez. O escanteio. Mal cobrado. Mais um escanteio. Mais um escanteio. Agora quem vai parar o escanteio. É pra escanteio Júnior. Vai subir na cabeçada de Henrique mais uma vez. Chegou. Afaste. É o perigo. Agora tem agora no contratado. Negão. Vai chegando agora com o Paulo Onze. Bater. Inverteu essa jogada. Lá pelo lado direito. Olha a Fabinho. Olha a batida. Aí o goleiro Ricardo fica com ela. O goleiro Ricardo. Já foi nela. Mais uma vez. Já puxou dele. Ela botou com o Zé. Fez o lançamento do Zé. Madoca. Fabinho. Cabecinho foi fechado com medo. Mais uma vez. Lali. Chegou ali. Ganhou a lateral. Ganhou a lateral. Quem vai pra ela mais uma vez. Brás. Lali. Lali. Brás. Jogou essa bola. Vai ter um desvio lá. E a falta. A falta de ataque ali. Caiu três jogadores. Ficou dois jogadores caídos. Badoca. E Negão. Negão já. Por aqui. Juninho que tá caído. Juninho. Para Juninho. Juninho. Tirei essa bola. A bola saiu. Favorece a equipe do Mossego. Vai com ela o Mossego. Dominou. Mas botou por dentro. Vai receber. Olha a batida. Olha o gol. Gol. É do Mossego. Foi, foi, foi ele. O zagueiro Juninho, Juninho, Juninho. Acertou uma paulada no meio da rua e não deu para o goleiro Ricardo. É dois para o Mossego. É dois para o Mossego. Um para a Serra Branca. Falta aí em cima dele. Que bomba! Cartão amarelo. Cartão amarelo. Cartão amarelo. Não sei para quem ali, mas... Olha o número 14. O número 14. Toma o cartão amarelo. Lerão. Toma o amarelinho. Vai agitar com o Juninho agora? Quem sabe agora. Quem sabe agora jogou lá por dentro. E agora quem vai sair? Saiu! Juninho! Goleiro Juninho. A falta em cima do goleiro Juninho. Já não estava valendo mais nada. Já não estava valendo mais nada. É dois de virada para o Mossego. Um para a Serra Branca. Que paulada! Paulão. Vai sair com ela. Vai se embananar todinha mais uma vez. Henrique. Céu do escanteio. Agora o escanteio. Escanteio Juninho. Jogo lá por dentro. É o goleiro Ricardo! Mais uma vez o Ricardo. Afasta com ela. Tira por dentro. Bateu pressada ali. E agora... Um para a Serra Branca. Dois para o Mossego. Tem uma bola agora ali. Já vai posicionar a bola. Júnior. Agora é com o Negão. O Negão já olhou por dentro. Já deixou para trás. Paulão. Já meteu o pé nela ali. Com mão e tudo. E essa bola não saiu não. Opa! Chegou ali batendo. E a falta. Em cima dele. Jogou ali. Deixou com quem? Com o Braz. O alto. Mais uma vez é Braz. Braz vai jogar. O goleiro saiu da grande área. Olha lá. Afasta o zagueirão. Ele parece que olhou com o oito trocado. Vai para o lateral. Braz. Braz vai para o lateral. E agora quem? Vai cabecear lá. Tentar uma cabeceada mais por dentro. Henrique. Olha a cabeceada do Henrique. Mais uma vez. Para fora. Sem ninguém. Sem ninguém. Zé cabecea para fora. Voltou para correr. Com o tetinho. Cabeceou mais uma vez. Júnior. Foi na briga dele. Com o Lalito. O Lalito dominou. Igor. Rodou para correr com o Romero. Vai fazer o lançamento. Romero não quis não. Tocou mais atrás com ele. Deixou com o Lalito. Bateu prensado. Vai ficar com o goleiro Júnior. O goleiro Júnior. Bateu fraquinha, fraquinha. A pancada do Lalito. Henrique. Volta para correr Henrique. Mais uma vez. Lalito. Foi com ela, Lalito. Voltou para fora. Essa bola saiu. Quem vai para ela é Braz. Diego para a entrada. Henrique. Chegou por ali. Bateu. Mais uma vez. Essa bola saiu. Lalito. Saiu o Sivanaldo para a entrada do Diego. 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 Braz mais uma vez. Braz tirou essa bola. Saiu. E olha lá. É esse canteio. É esse canteio. O Igor botou para fora essa bola. Igor. Vai lá. Júnior. Vai subir agora na batida de escantequim. Vai subir na cabeceada. Subiu na cabeceada. Mais uma vez. Tirou por ali. Passa muito perto. Passou muito perto. Passou muito perto. Só três metros favorecem a equipe do Mossego. Olha que bola. Ficou com o Paulo. Dominou no peito o Paulo. Ajeitou. Braz. Fabinho. Mais uma vez. Fabinho. Foi nela. Fabinho. Tem bola perdida para o Fabinho não. Tocou o Fabinho. Mais uma vez. Fabinho. Tocou com quem? Com o Rosivaldo. Rosivaldo que ajeitou para o Fabinho. Mais uma vez. Fabinho manda para cima. Vamos, Adoca. Chegou por ali. E essa bola ficou para o goleiro Júnior. Ali. Aí, Júnior. Falão. Ela tocou com quem? Com o Tetinha. Tetinha. Já entregou mais uma vez o Tetinha. Ela botou o Negão. Voltou com a bola Negão. Muito habilidoso. Tocou por dentro. Não tem ninguém. Ela é Júnior com sua esquerinha. Essa bola saiu. Essa bola não saiu, não. Não saiu, não. Teta. Na cabeceada. Nominou. Mais uma vez. Voltou para correr. Não quer ninguém, Diego. A primeira bola que o Diego pegou. Foi arriscada ali. Não quis arriscar, não. Voltou com o Negão. Fabinho. Voltou com o Igor. E o Igor vai botar para correr com o Fabinho. Tem bola para tocar aí. Voltou para correr com quem? Com a Nena. Chegou ali. E pegou, hein. Pegou e mandou seguir. Não consigo. Tetinha. Tetinha. Com a perna meia dura ali. A canela meia de pau. Mas tirou assim mesmo, hein. Meteu a canela nela. Ah, voltou para o Dando Grande do Henrique. Já jogou com ele Henrique. Henrique no lança. Júnior. Vai por ali. Está parado o jogo. Está caído. Está parado o jogo. Está parado o jogo. Zé. Zé vai na carreira ali. Vê se pega ela. Zé nela. Foi ali. Não saiu não essa bola. Agora sim. Agora saiu. Está parado o jogo. Agora a bola saiu. E é só o Tito Métrico que favorece a equipe do Mocego. Teta. A cabeceira de teta. Para quem toca. Rosivaldo. Não foi nada. Manda seguir. Passou por todo mundo. Só o Tito Métrico que favorece a equipe de Serra Branca. Júnior. com o Zé. Olha a cabeceira de Zé. Passou por todo mundo. Fica com o goleiro. Fica com o goleiro Júnior. Desviou o Lalito. O Júnior está caído ainda. A bola. Teta. Foi no corpo dele. Tetinha. Já não está valendo mais nada. Falta em cima do Tetinha. Já rola pela direita a bola. O Zé. Puxou para ela. Se essa bola sair. É escanteio. É escanteio. Quem vai para ela mais uma vez. Henrique. Henrique vai na tentativa. Na tentativa de uma cabeceira. Henrique. O zagueirão número 4. Vai para lá. E Nena que vai para o escanteio. Nena. Chegou por ali. Olha lá a cabeceira. Olha lá. Vai para a cabeça. É por todo mundo. É mais um escanteio. Seu joelho. Deu só tiro de meta. Tiro de meta que favorece a equipe. Uma grandiosa defesa. Grande defesa. Vai tocar com o ganho. O Alito. Chegou por ali. Se enrolou um pouco. Chegou. Mais atrás com o negão. Já levou a mão nela. Uma funhada com o Paulo. Uma cabeceira de Paulo. Chega com o Júnior. Já tem com ela. Puxou. E ficou com o goleiro Ricardo. Olha a puxada dele. Cartucho. Mero. Chega com o Mero. Vai com o Rosivaldo. Essa bola sair. Agora essa Serra Branca. Mas vai sair não. Henrique nela. Henrique. Já puxou. Saiu. E é só tiro de meta em favor. Essa Serra Branca. E Serra Branca perde esse jogo. Dois a um. De virada vai perdendo esse jogo. Falta pouco tempo. Falta pouco tempo para acabar. Voltou para correr com o Nena. Chegou nele. Nena. Puxou. Essa bola sobrou. Para Braz agora. Braz vai para a lateral. Rebetão foi lá no segundo tempo. Fez as mudanças. E deu certo. Olha lá. Vai subir. Subiu quem? Ninguém. Não tinha ninguém para subir. A batida. Júnior número 11. Bateu do meio da rua. Passa muito perto ali o goleiro. Juni só olha. Júnior para Júnior. Batida de Júnior. O goleiro Júnior. Para fazer a defesa. Muito comprida ali. A bola foi. Espirrou a bola. Juni. A batida. Que batida? Tetinha. Tetinha tira ela. Afasta Tetinha. Na cabeceada Tetinha. Mero. Já botou ele para correr com Mero. Está chegando agora Mero. Botou ali. Opa. Já fez a falta. Mandou seguir. Afasta aqui Zagueirão. O Zagueirão. Vou te falar uma coisa viu. Zagueirão Juni com o golaço acertou do meio da rua. Um golaço. Não goleiro Ricardo. Braz vai para ela. Olha. Olha lá. Subiu. Quem vai subir? Desviou. Mais uma vez. Lalito. Não tem para ninguém. E essa bola não se perde. Tirou. Mais atrás. Vai botar para Diego. Diego. Cresceu para cima. Com quem? Com o Mero. Foi nela. Já não está valendo mais nada. Já não está valendo mais nada. O Catuxo. Fica ali pelo meio da rua. Olha. 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 A pita é o jogo. Já autorizou. A jogo lá por dentro com o Paulão. A bola se some. Não tem bola perdida para o Paulão não. Mas se perdeu essa bola. O centroavante é o número novo da equipe do Mossego. Júnior. Bateu o Tidimétrico. Com o Braz. Chegou mais uma vez. Na cabeceada. Botou para correr. Com o Igor. O Igor tocou curtinho. Negão. Negão muito habilidoso. Botou para correr ali. Essa bola saiu. O Tidimétrico favorece a equipe do Mossego. Negão. E perdendo de 1 a 0. Foi para cima. Empatou. E buscou. O empate. E a virada. Diego. Paulão que já vinha saindo. Paulão que já vinha saindo da posição de impedimento. Diego. Romero. Romero que vai ali arriscar na grande área. Eu vou com o Romero. Mata, Romero. Zé. Zé. E que já tem cartão amarelo. Já tem cartão amarelo. Mas fui o cartucho. A reclamação foi de cartucho. Na cabeceada. Só dela aquela casquinha. Chega por dentro. Chega não tem ninguém. Afaste a badalca. Com ela. Diego. Diego já bota para correr. Olha aqui. Júnior. Travou uma atrás com o Júnior. Passou. Ficou por trás. Não tem ninguém. Dois jogadores. O Lalito. Nas cochas dele. Não tem ninguém. Passou com o Negão. Botou para correr o Negão. Olha lá. O que é que o Negão faz? E o goleiro Ricardo. Olha a batida. Mais uma vez. Tira da linha. Rosivaldo. Juiz que exerce da falta. Tenha sido a falta já em cima do goleiro Ricardo. Trombou com o goleiro Ricardo. A bola estava para o goleiro Ricardo. Ele chegou trombando. É mais um escanteio agora pela equipe do Mocegão. Quem sabe agora é a última bola. O Ju já olhou para o relógio. Essa foi muito comprida. A cabeceada para trás essa bola. Ajeitou. O Lalito. O Lalito foi na briga para ela. Mais uma vez. Chegou na trás. Chegou o Diego. Aí botou para correr com o Nena. Nena vai fazer o lançamento. Fez o lançamento. Tocou ali em cima de Juninho. Agora tem a lateral. E Braz. Braz mais uma vez. Vai para ela Braz. Relateral. Ele pode ser a última bola agora. Já olhou para o relógio mais uma vez. O Juizão. Vai tirar lá dentro. Quem sabe agora. Não tem para ninguém. Afasta o perigo. Mais uma vez com o Palão. Vai chegando agora. A última bola. Pode ser a última bola. E é Braz que vai para ela Braz. Deu um coqueirão. Vai chegando ali. Mais uma vez. Por cima de tudo. Vai chegar. Não empurrou. Mais uma vez. Tocou para o centro. E chega com o goleiro Júnior. Fica com ela o goleiro Júnior. E fica caído ali. Ali a copira tem mel. O goleiro Júnior. Espera. Olha essa bola. Chega mais uma vez. E o mocego no contra-ataque. O tetinha. É lateral. O lateral que favorece a equipe do. Do mocego. Quem vai para ela. Quem vai para ela agora. Vai se acabar o jogo. O Juiz. É a terceira vez que olha para o relógio. Quantas crianças. Meu Deus. Será? Não mostrou para nós aqui. Mas vai ter agora. Pode ser. Agora pode ser que seja. Agora. Aumenta o placar. O mocegão vai para ali. O mocegão. Caturou essa bola. Já. Essa bola já saiu. E um Júnior. Deu tido de meta. Deu tido de meta. E é o último lance. É o último lance. Agora vai chegar por cima. Agora uma vez. Badoca. Essa bola vai sair. Não saiu não. A faixa catuxa. Mais uma vez com tetinha. Tetinha que já entregou. Tetinha bota para correr. Vai. Para cima a equipe do mocego. Tocou mais atrás nas costas dele. Chegou por dentro do catuxo. Voltou atrás com o Diego. O Diego. Que tem uma pancada seca. A gente tá negão. Foi com ela quem tirou o pé. Mais uma vez já falta nele. Juninho. Olha para ela. Pode ser o último lance. Pode ser o último lance. Chegou por aí. Olha o Juninho. Ela bateu. Olha o gol. Passa muito perto. O goleiraço. O Juninho foi nela. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo. Vai acabar. Pode ser a última bola agora. A última bola. Ele vai apitar meio de campo. Chegou. Meio de campo. Ficou com o goleiro Ricardo. Mais uma. O goleiro Ricardo. Está escuro de tudo. O Baldoca chega para ali. Se enrola com a bola. Baldoca. Mais uma vez com ele. Chegou Juninho. Cabiceou. E Paulão saiu. Essa bola saiu. E vai. Vai. Vai pedir a bola. Na cabeceada. Com o Zé. Zé vai chegando ali. Não quer brincadeira não. Mandou a esquerda por dentro ali. Não tem ninguém. E essa bola vai se embora. Mais um contra-ataque de Catucho. Catucho não deixa essa bola sumir não. Fabinho. Vai para ela. Catucho. Jogou o corpo para cima dele. Não tem brincadeira não. A faixa é com ela. Rosivaldo. Rosivaldo bota para correr. Mais uma vez. Negão. Habilidoso Negão. Já puxou. Mais uma vez. Já deixou para trás. Tocou por dentro. Não quer ninguém. Botou a posição. Não estava não. Catucho. Botou por ali. E o goleiro Ricardo. Quer jogo. Quer jogo. Quer jogo. Vai chegando por ali. Com o Zé. Opa. Chegou por ali. A falta. Uma mão ali. Para acabar. Dois minutos para acabar. Ele já olhou aqui. No cronômetro. Dois minutos. São dois minutos. Minuto e meio. Minuto e meio. Essa pode ser a última bola. A última bola ali. A ser batida. Quem vai para ela Zé. Braz. Bateu. Esprone na barreira. E agora Braz. Foi para ela. Bateu ali. Betinha não tem ninguém. Agora vai botar para correr. Mais uma vez. Botar para correr. Dominando o peito com quem? Com o Fabinho. Fabinho. Afasta o perigo. Fabinho. Dois jogadores. Não foi nada. Mais uma vez. Afasta dali. Não tem brincadeira não. Vai jogar dali Diego. Não quis acertar o lance. Puxou. E a falta aí em cima dele. 55 segundos. 55 segundos para acabar os acréscimos. E essa é a última bola. O gol lá por dentro. Quem vai subir? Subiu. Não tinha ninguém para chegar mais uma vez. Vai arriscar a pinta final de jogo.